Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse alstar aqui, né, no tamanho de 12 centímetros, ele já tem aqui no canal no tamanho de 9 centímetros, tá? e aí eu recebi uma encomenda, a cliente queria ele no tamanho de 12 centímetros, o bebê usava bem lá pra frente até porque o bebê ainda nem nasceu, né, então eu não vou dizer pra você que serve de tanto a tanto mês porque é aquilo que eu digo, o bebê nasceu, pede pra medir o pezinho do bebê pra você saber porque cada bebê tem variação de tamanho de pezinho conforme o seu mês, tá? então eu vou estar passando pra vocês aqui o material que eu utilizei meninas, prestem bem atenção na hora que eu estiver falando a lista de material pra hora que você vir aqui na descrição, né, aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos das pessoas que eu tenho parceria então vocês prestem atenção de quem eu tô falando o material, o nome, pra na hora que você for enxamar o da parceria não acabar se confundindo, tá? porque cada um, cada qual, vende o seu produto então vamos lá, vamos começar aqui ó, o cadastro e os ilhoses é do recebido do Emílio, tá? esse cadastro aqui que eu usei foi esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês a referência dele, quando vocês forem comprar com o Emílio, é 44 e ele tem 65 centímetros é um tamanho bom, porque esse aqui tem 5 passadores, ó, 1, 2, 3, 4, 5 então ele ficou aqui num tamanho bom pra poder a mamãe amarrar, tá? até porque aqui quando ela for pôr no pezinho do bebê, ela vai puxar mais aqui aqui ele tá com bastante folga, tá? então quando ela for amarrar no pezinho do bebê, tem espaço esse de 65 centímetros, tá certo? então com o Emílio, aqui que eu utilizei foi os ilhós e o cadacinho, tá? ó, referência do cadacinho e os ilhós o ilhós é número 54 de alumínio, tá? então o próximo material aqui, que eu vou tá passando é aqui a etiqueta, essa etiqueta aqui de dentro que são essas daqui é com a Clix Etiqueta a Clix Etiqueta tem a parceria comigo também, tá? na hora de compra, você fala lá com ela e a linha quero 30, você vai ganhar mais 30 etiquetinhas de brinde e com o Emílio também, é só você identificar que é minha seguidora que você vai receber os brindezinhos ó, esse aqui é na cor prata dourada, perdão, ó etiqueta na cor dourada esse aqui é no preto, porque eu gosto da minha etiqueta bem simples, tá? ó, no preto mesmo todas as fitas de cetim e esse aqui é o preto com prata olha, esse aqui vai ficar maravilhoso aqui como eu não sei se o bebê é menino ou menina e esse é o modelo unissex então eu coloquei essa daqui eu colo com cola de silicone cola de silicone eu utilizo essa daqui, ó cola líquida, né? cola fria, cola de silicone então, agora aqui essas etiquetinhas que tá escrita aqui cover all star essas etiquetinhas as palmilhinhas que eu coloquei lá dentro, ó as palmilhinhas prontas é com a Karina Aviamentos ou Karina Pinheiro eu não me recordo como é que tá aqui na descrição desse meu vídeo então a Karina vende palmilhinhas vende essas etiquetinhas aqui vende etiquetinhas e símbolos vende solinha de borracha vende diversos outros materiais, tá bom? caso você não queira comprar a palmilhinha você pode tá confeccionando eu vou deixar o vídeo aqui em cima de como eu faço as palmilhinhas pra vocês tá certo? então vamos lá é... ocupei também tesouro... agulha 1.75 tesoura essa aqui é a misturinha tá? misturinha para moldar o sapatinho a receita eu vou deixar aparecendo aqui em cima uma pra vocês é só vocês fazer isso aqui serve para moldar o sapatinho e não para endurecer outra coisa e Arinha eu não tenho ilhós não tenho cadastro não tenho... você faz ele simplesmente sem nada disso porque essa receita aqui tem já aqui no canal sem ilhós sem esse cadastro perdão certo? então vocês podem estar fazendo esse modelinho de sapatinho sem esses acessórios e eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo do cadastro de crochê que eu faço tá? aquele cadastro eu não tenho nenhum pronto para mostrar para vocês agora vamos falar aqui sobre a linha gente ai a Yara fala demais mas eu preciso mostrar para vocês todos os materiais que eu utilizo linhas eu vou estar utilizando a branca um fio e porque ela tem texe de 295 ou se ela tiver 300 também você pode estar usando um fio tá certo? eu vou estar usando dois fios na cor preta porque ela tem a texe de 145 se ela tiver 151 também use dois fios tá? então ela é 100% algodão então chega de falar e vamos lá trabalhar bom meninas já estou aqui com a sua linha pronta de 12 centímetros tá? não digo para vocês que serve de tanto a tanto mês porque é aquilo que eu sempre digo se o bebê já nasceu pede para a mamãe pedir o pezinho do bebê né? para fazer então aqui em cima vai estar aparecendo o vídeo da solinha é só você explicar fazer a solinha de 12 centímetros tá certo? aqui meninas ó eu já passei a carreira de ponto baixo relevo e também fiz aqui as carreiras de ponto baixo nesse de 12 centímetros eu preferi dar altura no sapatinho tá? então ele dei altura aqui nessa parte para o sapatinho ficar mais altinho porque se eu fizesse igual o de nove aqui iria ficar muito baixinho e eu achei necessário dar uma altura então o que eu fiz? uma carreira a mais então contando aqui com o ponto baixo relevo que está aqui dentro ficou um dois três quatro cinco se você não quiser pegar a laçadinha daqui ou perdão se você não quiser fazer o ponto baixo relevo pega a laçadinha de fora normal igual os outros alçares né? que eu já ensinei aqui no canal esse eu fiz assim em ponto baixo relevo foi um teste que eu fiz ficou legal e como o modelo é com ponto baixo relevo e a cliente escolheu no tamanho de 12 centímetros eu deixei permaneci fazendo conforme o modelo de nove então aqui eu já fiz né? as cinco carreiras de ponto baixo contando com a de ponto baixo relevo um dois três quatro cinco aí você pode arrematar a parte aqui da frente meninas praticamente é a mesma coisa dos outros alçares tá? então eu vou mostrar aqui pra vocês vou pegar a minha linha você vai localizar o meio do do tênis pra gente tá começando né? aí você procura fazer da melhor forma pra achar o meio dobrando o sapatinho contando de lá pra cá ou localizando aqui embaixo né? os cinco pontos altos o do meio o aumento em cima então o meio o meio e vou subindo aqui ó pronto o meio não é em cima do ponto baixo né? eu já expliquei isso aqui é no meio assim das laçadinhas ó então agora aqui eu vou contar um dois três quatro e vou iniciar aqui fazendo uma correntinha que já equivale a um ponto baixo tá? uma correntinha e uma sequência aqui de oito pontos baixos ó um dois três quatro cinco seis sete oito tá? aí eu venho para o lado aqui faço aqui um dois deixa eu só conferir se tá no meio mesmo tá assim meninas é que eu olhando assim pareceu que não tava mas eu fiz aqui o meio né? e tá certinho assim então eu fiz aqui os dois pontos baixos aqui pelo lateral vou virar com a linha para dentro vou pular o primeiro vou vir no próximo e vou voltar fazendo aqui pontos baixos tá? então eu gosto de segurar ele assim pra fazer os pontos baixos vou ter que erguer um pouquinho meu celular aqui porque eu tô batendo a agulha como sempre né? opa desenrosca aí bebê aqui ó e aí aqui ó nesse primeiro aqui que eu fiz a correntinha eu não faço ponto baixo em cima dele eu já venho aqui no próximo né? na próxima casinha aqui faço um e dois e viro o trabalho com a linha para dentro pula a primeira venho aqui no segundo e volto fazendo pontos baixos então isso aqui vocês já sabem né? como fazer eu vou repetir isso aqui até atingir nove carreiras de ponto baixo aqui nessa parte de cima tá? quando atingir as nove carreiras perdão 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 nove não oito tá? oito quando atingir as oito carreiras eu volto então você vai faz os dois pontos baixos aqui cheguei aqui no final né? você vem faz aqui os dois pontos baixos um dois viro o trabalho com a linha para dentro pula a primeira e volto fazendo ponto baixo então você vai seguir fazendo essa sequência até atingir oito carreiras tá? então aqui eu já fiz vou contar aqui pra não se perder né? como mistura aqui a gente pode acabar se perdendo então eu conto um aqui do ponto baixo relevo um, dois, três, quatro, cinco eu sei que esses cinco é dessa aqui né? então eu vou contar aqui um, dois, três e tô voltando aqui na quarta então eu vou fazer as minhas quando eu estiver com as oito eu volto pra gente continuar prontinho meninas ó estou aqui com as oito carreiras tá? eu falei que eu ia voltar então ela terminou pro lado de cá porque eu terminei com ela assim depois que fizemos essas oito nós vamos fazer mais três carreiras tá? porque aqui como ele é maior eu resolvi aumentar um pouco essa frente aqui também tá? então vamos lá eu vou andar aqui pro lado ó fazer um dois pontos baixos virar a linha aqui pro lado de dentro só que agora eu não vou pular só um e já vim no próximo eu vou pular esses dois que fizemos aqui né? um, dois e vou fazer aqui o ponto baixo tá? eu não vou mais pular pular a primeira e fazer na segunda porque cada vez que eu fizer isso vai abrindo o sapatinho e eu não quero que ele abra mais né? quero que ele fique com a frente normal porque toda vez que eu for abrindo de um em um ele vai abrindo assim então eu só quero que ele ele só abrisse até aqui pra acompanhar o corpo do sapatinho né? então vamos lá quando for eu quase eu não conto aqui né meninas quando eu vou fazendo mas quando for na última carreira eu falo pra vocês então eu cheguei aqui no último venho aqui faço dois pontos baixos né? viro o trabalho com a linha para dentro e pulo um, dois e venho aqui e vou fazendo ponto baixo então eu vou até o final fazendo pontos baixos aqui na última casinha do ponto baixo aqui um e dois e essa já vai ser a última carreira tá? essa é a última carreira então eu vou pular aqui um, dois e volto aqui ó então vamos lá contar um ponto baixo dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze e aqui ó eu não faço ponto baixo eu faço ponto baixíssimo e fecho com ponto baixíssimo aqui mesmo ó onde eu peguei aquele pra fazer aqueles dois pontos baixos então eu não venho aqui nesse próximo eu venho aqui mesmo e faço um ponto baixíssimo e eu conto aqui também como se fosse uma casinha né porque quando eu vou fazer a língua eu entro aqui com uma agulha então eu fico quatorze quanto que ficou essa frente aqui? quantas carreiras? pra vocês saberem então vamos lá aqui ó conto um dois conto com um ponto baixo relevo aqui um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze tá? então eu vou rematar o meu aqui e volto pra gente continuar então vamos lá meninas pega a cor aí da sua preferência né que você for fazer e vamos iniciar aqui tá? então vou passar vou começar a fazer já a lateral depois a língua então aqui eu não vou introduzir a agulha aqui eu vou introduzir a agulha aqui onde fizemos o ponto baixíssimo tá? aqui onde finalizando então vou passar aqui fazer duas correntinhas que pra mim equivale a um ponto baixo depende de de cada lugar que eu for fazer o sapatinho eu coloco um coloco dois sempre vou estar falando e mostrando pra vocês então aí eu sigo fazendo aqui pontos baixos até lá do outro lado né? então eu vou seguir o meu aqui quando eu chegar lá quando eu estiver chegando bem aqui do pertinho eu volto pra gente continuar chegando aqui do outro lado já ó tá vendo? bem aqui então aqui eu também vou fazer a mesma coisa né? eu vou pegar aqui onde fizemos aqui dessa parte da frente e vou fazer um ponto baixo aqui também nessa lateral viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto sobre ponto em ponto baixo ó até lá em cima daquelas duas correntinhas tá? eu vou fazer o meu quando eu estiver do outro lado eu volto pra gente continuar então vamos lá meninas vamos passar aquela listinha preta né? então vocês sabem que se eu estiver usando linha de um fio ela provavelmente vai ter tex de 295 ou 300 né? e se eu estiver usando dois fios é porque ela tem tex de 145 ou 151 então ela é fininha eu uso dois fios então vamos lá passar aquela listinha pretinha ou vermelha ou da cor que você quiser é... vou passar primeiro essa daqui de baixo então aqui eu localizei como pra passar a listinha já que eu fiz cinco eu contei aqui um do ponto baixo relevo e dois e passei a lista de ponto baixíssimo aqui ó ó ó aí saiu aqui tá vendo? passei aqui então ponto baixo relevo ponto baixo e aqui tá? então aí eu contei aqui em cima um dois três vim descendo produzir a agulha e vou passar até chegar lá do outro lado também né? deixando igual aqui um espacinho aqui da onde começa de três então eu vou passar o meu lado até o outro lado vocês já sabem mais ou menos como que faz isso né? é o ponto baixíssimo bem devagar sem muito apertar sem muito puxar tá? pra ele não não se acochar e com calma vou passar o meu até lá do outro lado e volto pra gente tá passando e já vou arrematar também e volto pra gente tá passando a outra de ponto baixíssimo prontinho meninas tá? passei arrematei agora nós vamos passar a outra em volta então já tô aqui com a linha você escolhe em qualquer lugar que você quiser passar tá? isso aqui eu começo por aqui mas se quiser começar pelo calcanhar pelo outro lado fica a seu critério então eu vou passar tudo aqui em volta tá? o ponto baixíssimo quando eu tiver chegando aqui no último eu volto pra mostrar pra vocês como faz aqui já mostrei nos vídeos anteriores mas vou mostrar de novo pronto tá vendo? cheguei aqui então aqui eu não faço o ponto baixíssimo eu vou cortar aqui minha linha né? vou puxar todo aqui aí eu vou pegar eu utilizo a agulha 1.25 que ela é bem fininha né? passo aqui embaixo dessa laçadinha puxo o fio pra cá introduzo minha agulha aqui no meio da laçadinha ó e puxo esse fio aqui pra trás então ele vai ficar como se fosse uma laçadinha aqui como é preto vocês não vão conseguir ver mas ele fica como se fosse uma laçadinha e nem percebe que você acabou aqui e aí você faz o seu arrebate aqui dentro o seu acabamento tá? do jeito que você achar melhor eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar o corpinho do sapatinho pronto paramos assim aqui né então aqui vou fazer uma correntinha virar o trabalho com a linha para dentro pular a primeira casinha vir no próximo fazer um ponto baixo tá? duas correntinhas que aqui vai ser o buraco onde vamos passar o ilhós ou somente o cadastro e venho aqui no próximo e aqui eu vou pular um vou pular um e vou vir no próximo eu já vou iniciar com pontos altos então aqui laçada na agulha pulo essa daqui venho aqui e faço aqui um ponto alto e aqui eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos tá? então já fiz dois três quatro vou fazer os 12 aqui e já volto pronto fiz aqui os 12 pontos altos então agora aqui eu já vou descer direto para os pontos baixos então eu vou fazer uma sequência aqui de oito pontos baixos tá? um dois três quatro cinco seis sete oito feito aqui os oito pontos baixos agora eu sigo aqui fazendo dez pontos altos então um dois vou fazer o meu aqui e já volto feito aqui os dez pontos altos agora eu sigo aqui fazendo oito pontos baixos né? um dois três quatro cinco seis sete oito e agora aqui sigo fazendo doze pontos altos baixos vou fazer o meu e volto para a gente continuar pronto aqui meninas fiz os doze pontos altos agora aqui eu vou fazer duas correntinhas né? e aqui eu vou fazer o que? aquela diminuição porque eu vou pular uma aqui e vai ficar dois aqui vou estar fazendo aquela diminuição de ponto baixos tá? então aqui diminuição de ponto baixo nessa carreira que vamos voltar aqui em ponto baixo até pra chegar do outro lado vai ter o detalhe do buraquinho do cadastro e o detalhe aqui no calcanhar porque essa receita praticamente é a mesma receita daquele ao estar de doze centímetros que eu já gravei no canal que não tem ilhós eu tive que dar altura aqui no calcanhar tá? então eu vou dar altura aqui no calcanhar também e vou fazer o buraquinho de pôr o ilhós aqui então aqui eu vou fazer uma correntinha viro o trabalho com a linha para dentro um ponto baixo aqui dentro no próximo aqui outro ponto baixo né? ó em cima desse ponto alto um ponto baixo duas correntinhas pulo uma casinha venho no próximo e vou fazendo aqui um vou contar com vocês tá? dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dez 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 dezessete e dezoito pontos baixos tá? porque agora nós vamos fazer uma sequência de dez meio ponto alto esses dez meio ponto alto vai ser em cima desses dez pontos altos aqui tá? então eu vou fazer aqui os dez meio ponto alto e volto pra gente continuar ó um dois vou fazer os meus dez aqui e volto então eu fiz aqui os dez meio ponto alto e agora aqui eu venho fazendo ponto baixo ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete dezoito foi o que fizemos aqui do outro lado né? e pra vocês verem aqui já está onde vamos fazer outra entrada do ilhós então duas correntinhas vou pular essa primeira vou vir aqui nessa próxima casinha aqui vou fazer um ponto baixo tá? ó e aí aqui eu vou entrar aqui pegar a laçada vem aqui dentro daquela correntinha que fizemos outra laçada e vamos fazer a diminuição entenderam? então ficou assim então aqui eu faço uma correntinha viro o trabalho com a linha para dentro pula essa primeira aqui venho aqui na próxima um ponto baixo aqui dentro um ponto baixo tá? aqui no próximo um ponto baixo essa aqui já vai ser a última carreira e vai ser nessa carreira que vamos distribuir mais dois três buracos dos ilhós porque aqui já tem um dois então aqui nós vamos distribuir mais três buraquinhos que é do ilhós então aqui já vai ser a terceira vou fazer uma correntinha duas correntinhas vou pular essa aqui e aqui no próximo eu já vou vir fazendo meio ponto alto então pulo essa veio no próximo um meio ponto alto tá? mais outro meio ponto alto duas correntinhas aqui eu já venho fazendo pulo essa venho aqui já fazendo um ponto alto tá? outro ponto alto aqui eu vou fazer só pode fazer aqui aqui nessa aqui você já pode fazer só uma correntinha porque o espaço assim entre os dois pontos altos já tá ótimo então eu só fiz uma correntinha aqui tá? laçando aqui na agulha pula essa vem aqui no próximo e vou fazer dois pontos altos juntos um aumento aqui de ponto alto tá? dois pontos altos juntos olha aqui o tamanho do espaço que já fica fazendo uma correntinha só aqui venho no próximo faço ainda aqui um ponto alto ok? então agora aqui meninas eu vou fazer o que? eu vou descer aqui fazendo é deixa eu só conferir aqui fazendo dez pontos baixos um dois perdão dez não nove que eu olhei errado então deixa eu contar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove agora eu sigo aqui fazendo uma sequência de oito pontos altos então um dois vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar pronto fiz aqui os oito pontos altos agora desço aqui fazendo pontos baixos então vou fazer nove um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá? então aqui um ponto alto no próximo um aumento de ponto alto tá? uma correntinha laçada pula aqui e venho no próximo um ponto alto próximo um ponto alto duas correntinhas laçada aqui na agulha pula aqui no próximo um meio ponto alto opa outro meio ponto alto tá? porque também aqui se quiser fazer só uma correntinha pode fazer também porque é o tamanho do buraco que fica então aqui dois meio ponto alto uma correntinha duas correntinhas pula aqui pula aqui venho aqui no próximo um ponto baixo tá? e aqui eu vou fazer a diminuição de ponto baixo então ó um dois três quatro cinco buraquinhos aqui eu posso arrematar eu faço uma correntinha corto e arremato tá meninas? então eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo o acabamento aqui pra depois ir para a língua prontinho meninas arrematei tá? agora nós vamos fazer aqui a parte do acabamento fiz uma pequena mudança se você quiser fazer nos outros modelos desses aqui do All Star com ilhóis você pode fazer tá? aqui na parte aqui onde eu passei ponto baixo no primeiro que eu fiz de nove nesse aqui eu passei meio ponto alto aqui eu vou mostrar pra vocês então eu vou introduzir aqui a agulha onde começamos tá? vou passar aqui e vou fazer aqui ponto baixíssimo pra iniciar então eu vou passando ponto baixíssimo tudo aqui em cima aqui até até aqui deixa eu tirar aqui pra mostrar nós vamos passando ponto baixíssimo aqui até aqui tá? até em cima dessa casinha aqui então eu vou passar aqui e vou contar com os pontos baixíssimos mais ou menos então aqui um dois três quatro cinco seis eu passei sete pontos baixíssimos tá? tem meninas que perguntam pra mim esse ponto baixíssimo então eu passei sete pontos baixíssimos e aqui ó eu já fiz aqui um ponto baixo tá? um ponto baixo aqui dentro meninas eu fiz assim ó um meio ponto alto outro meio ponto alto tá? eu fiz meio ponto alto tanto é que aqui a bordinha ficou bem melhor aqui quando colocou os ilhós assim ficou uma bordinha melhorzinha deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó ó tá? então assim não ficou bem estreitinho ficou uma bordinha assim melhorzinha então aqui eu fiz dois meio ponto alto eu pulei esse aqui porque é difícil pegar aqui né então eu pulei aqui fiz aqui um meio ponto alto aqui ó pulei esse aqui vim aqui e fiz nesse um meio ponto alto aqui dentro também fiz dois meio ponto aos altos ó tá? pulei esse daqui e vim aqui no próximo fiz um meio ponto alto tá vendo? fiz dois meio ponto alto aqui dentro tá? e aí eu pulei esse aqui daqui daquele do aumento ó pulei esse e aqui eu fiz já dois dois meio ponto baixo junto ó não dois pontos baixos juntos perdão tá? porque senão ia ficar muito alto se eu fizesse meio ponto alto então eu fiz dois pontos baixos juntos desci aqui fazendo ponto baixíssimos ó ponto baixíssimo opa desci aqui fazendo ponto baixíssimo fiz ponto baixíssimo em cima daqueles nove ponto baixos e aqui no calcanhar eu tava olhando aqui pra me conferir que eu não tava lembrando eu não fiz em ponto baixo porque a altura já está maravilhosa então eu segui aqui fazendo ponto baixíssimos tá? então eu vou seguir fazendo ponto baixíssimos até chegar aqui ó aqui eu aumento e aqui aquele ponto alto eu vou fazer o meu até chegar aqui e volto pra gente continuar pronto cheguei aqui onde eu falei que ia chegar né aqui o ponto alto então em cima dele eu vou fazer um ponto baixíssimo né e aqui ó é aquele aumento então aqui eu já vou ter que fazer o que? dois pontos baixos juntos né e vou seguir a mesma mesma ordem que eu fiz do outro lado então laçada aqui um meio ponto alto aqui dentro também outro meio meio ponto alto opa roscou aqui minha linha então aí eu vou pular esse porque é difícil pra fazer aqui faço aqui em cima desse um meio ponto alto outro meio ponto alto outro meio ponto alto pulo esse daqui já vem aqui nesse próximo faço aqui um meio ponto alto aqui dentro dois meio pontos altos né e aqui faço um ponto baixo e vou descer agora gente ficou enorme esse buraco aqui mas tudo bem o olho vai tampar e agora eu vou descer aqui fazendo os pontos baixíssimo né então eu tento distribuir a mesma quantidade que deu aqui do outro lado não me lembro agora sete né então aí você faz aqui arremata vai passando aqui os pontos baixíssimo opa bonitinho que em alguns lugares é difícil pra entrar mesmo é normal né e aí você vai fazer ali arremata eu vou voltar pra gente fazer a língua prontinho tô aqui vamos começar a fazer a língua então vou introduzir aqui e vou fazer essa língua em pontos altos tá então aqui uma duas três correntinhas e sigo aqui fazendo pontos altos aqui tem que ter 14 pontos altos tá então eu vou fazer o meu aqui ó dá pausa aqui vou fazer o meu e volto pra gente continuar pronto menina feito aqui os 14 pontos altos eu vou virar minha linha vou virar meu trabalho com a linha para fora e vou voltar aqui fazendo ponto baixo esse esquema da língua seja tão craque eu aposto que seja tão craque esse esquema de fazer ui a língua do sapatinho é não tem jeito eu ergui o celular mas a minha mão automaticamente ela vai aumentando conforme eu vou fazendo aqui então tô chegando aqui né e aqui esse esquema gente eu gosto como eu sempre falo de dar referência de contar a carreira pela carreira de pontos altos então aqui eu já fiz opa opa acho que eu fiz aqui deu uma assada tudo sem um então aqui vira o trabalho com a linha para fora vou dar uma ajeitadinha aqui só pra vocês saberem então aqui eu já fiz uma carreira de ponto alto quando eu tiver com cinco carreiras de ponto alto e já tiver voltado aqui voltado já tiver feito aqui a carreira de ponto baixo eu volto pra gente fazer acabamento da língua então eu já fiz aqui uma aí duas três quatro cinco carreiras de ponto alto eu volto pra gente continuar prontinho meninas ó um dois três quatro cinco carreiras né e já tá voltado aqui já voltei aqui em ponto baixo então também fica um dois três quatro cinco de ponto baixo né ponto alto ponto baixo ponto alto ponto baixo ponto baixo e aí vai e agora aqui agora aqui eu faço o que aqui um ponto baixo um meio ponto alto essa já é a última carreira né e sigo aqui fazendo ponto alto quando tiver opa opa quando tiver faltando duas casinhas lá no final eu volto pra continuar pronto falta aqui duas casinhas então um meio ponto alto um ponto baixo e aí já pode arrematar tá eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar bom menina bom meninas agora aqui é a parte do que do acabamento onde você vai pôr o ilhó se você tiver onde você vai moldar vai pôr a misturinha vai colar as etiquetinhas tanto é que nesse daqui eu ainda nem terminei porque quando eu vou fazendo eu vou fazendo as anotações onde teve a mudança e vou assistindo o vídeo né de nove centímetros que eu sempre digo que é o que eu dou de referência nos vídeos quando é igual porém aqui a diferença de um do outro é que um é grande o outro é pequeno brincadeira meninas é que esse aqui ficou com cinco ilhós né ó cinco ilhós e o outro só fica com quatro então se eu deixasse quatro ia ficar muito aqui vazio aqui pra trás então por isso que eu acrescentei cinco ilhós então pra pôr o ilhós é o mesmo jeito o mesmo esquema moldar é do mesmo jeito colocar o cadastro é do mesmo jeito colar o emblema que vai ser do mesmo jeito que esse aqui ainda não colei vou até colar né então vai ser a mesma coisa então por isso eu vou deixar a parte do vídeo de nove centímetros aqui pra vocês assistir bom quem já sabe fazer o acabamento já vai deixando o vídeo por aqui né porque ela não vai lá assistir o acabamento de novo então eu já vou eu vou deixar o vídeo do finalzinho do de nove centímetros que é a parte do acabamento que é a mesma coisa e aí menina se vocês fizerem poste no grupo lá aprendendo crochê com a linha nascimento grupo do facebook coloca lá se ele é tamanho nove se ele é tamanho dez onze ou doze conforme você for fazendo porque às vezes você bate a foto eu não consigo distinguir qual é o tamanho e aí sempre eu vejo porque sou eu que aprovo cada publicação de vocês sou eu que aprovo eu sempre tô olhando as publicações de vocês tá certo meninas então eu fico por aqui um beijo fiquem todas com Deus espero ter ajudado vocês a fazer esse modelo um tamanho maior faça apresenta pra vocês apresenta pras suas clientes que você agora faz se você não conseguia antes agora você tem um vídeo pra te auxiliar que você faz num tamanho de doze centímetros então meninas fiquem todas com Deus até o próximo vídeo e pra quem ainda não fez o acabamento não sabe como é assista aí o restante do vídeo que vai ter aí tá pronto meninas já coloquei a palmilinha aqui dentro agora eu vou borrifar e vou moldar ele tá vou umedecer ele com a misturinha pra moldar arrumar ele e volto pra gente continuar pronto meninas moldei tá esse negócio de moldar o sapatinho é você e o sapatinho aí na hora que vocês estiverem moldando né a dica que eu dou é que esteja com a mão limpa um lugar limpinho com a base assim retinha e vai moldando ele aí com todo carinho atenção tá isso aqui de moldar as mamães podem fazer também depois que ela usar o sapatinho no pezinho do bebê elas podem moldar vocês podem dar dica pra elas né se elas chegar eu devia dizer pra vocês ai o sapatinho ficou todo torto todo troncho vocês podem falar que ela pode moldar tá então agora aqui nós vamos pôr os ilhós já então eu vou pôr esse preto mas aqui tem um ouro envelhecido deixa eu procurar ele aqui pra mostrar pra vocês que ele ia ficar lindo também nesse nesse all star esse aqui ó ó é um ouro acho que ouro envelhecido eu acho que ele ia cair muito bem aqui nele sabe só que eu coloquei preto então vai preto agora né então vai ter que ser preto então eu vou colocar primeiro todos eles antes de apertar com com alicate então vou pôr todos eles aqui ajeitar primeiro né se tiver com dificuldade de entrar o ilhós você pode vir aqui com a pontinha do lápis localizar onde é o buraquinho abrir mais um pouquinho né com a ponta do lápis ou de uma caneta que você puder pra abrir pra tá colocando ele aqui dentro é eu olhar na câmera e olhar no sapatinho não dá certo eu não acerto gente não sei o que acontece ó aí depois você vai dar aquela puxadinha aquela ajeitadinha né então você vai colocar eles aqui primeiro ó deixa eu ajeitar o meu aqui meu ainda tá úmido justamente pra poder ir arrumando aqui antes de apertar eles ó então tá tudo certo aqui o que eu vou fazer agora eu vou pegar um plástico pra isso é pra não sair a tinta do ilhós tá essa dica eu já dei pronto achei o plástico então cadê aqui agora pra de alicate tá achei também então aí o que eu vou fazer eu coloco esse plástico pro lado de cá tá o biquinho é pro lado de dentro e vou apertando aqui tá meninas ó aperto um aperto dois o plástico tem que ficar pra cá pra ele não prender aqui no no ilhós terceiro e o quarto então aí eu vou fazer o que a mesma coisa do outro lado agora tá então já fiz aqui fazer a mesma coisa do outro lado pronto ó coloquei os ilhós aqui do outro lado e aqui também bom aqui meninas eu já colei aquele detalhe tá antes de eu passar o cadastro então o que que eu como que eu colei eles cadê eles agora aqui ó você pode tá colando com a chapinha tá porque ele é termocolante ou com cola de silicone ou com cola tecbonte eu colei com cola tecbonte então eu vou dar uma puxadinha aqui na língua tá só pra os pontos se alinharem opa então eu seguro aqui com uma pinça pra auxiliar pra não colar meus dedos você pode colar com cola de silicone cola tecbonte ou até mesmo como eu disse é com a chapinha tá e vou pôr ele aqui no meio ó então ficou aqui e vai secar então aí você já pode até colar o outro aqui também tá ó bem aqui ajeita bem arrumadinho puxa um pouquinho também pros pontos ficarem alinhadinho e vou colar aqui atrás esse passar cola aqui eu vou colar aqui bem no meio espera colar colou prontinho colei e agora eu vou pegar o cadastro tá passar o cadastro todo mundo sabe né como passa o cadastro vou passar o meu aqui e volto aqui meninas ó passei o cadastro né assim esse aqui eu vou esconder lá pra dentro do sapatinho esconder esconder lá pra dentro e aqui eu vou dar o acabamento final negro pra tirar aquela foto bem linda ó então já moldei e vou colar a minha etiquetinha minha etiqueta eu colo com cola de silicone tá passo aqui prontinho prontinho estou aqui está aqui esse é o star maravilhoso gente eu estou apaixonada por esse o star sabe eu gosto dos meus o star mas esse aqui branco tá demais tá divino isso aqui com esses detalhes sabe olha como é que ficou então meninas foi assim que eu coloquei os ilhós neles tá eu não fiz ele maior conforme eu for fazendo eu vou mostrando aqui pra vocês como que faz pra pôr o ilhós no modelo dele maior conforme eu for tendo minhas encomendas vou fazendo e gravando pra vocês tá eu espero que vocês tenham gostado se vocês fizerem assim com o ilhós coloca lá no grupo aprendendo crochê com a Iarinha Nascimento fala ó Iarinha coloquei daquele jeito do jeito do vídeo que você ensinou agora por último tá eu já vi algumas meninas que adaptou o ilhós já tinha adaptado não sei se foi desse jeito que elas fizeram mas parabéns por ter tentado né e aqui está a minha versão do All Star com o ilhós tá certo meninas então espero que vocês tenham gostado façam apresento pra cliente de vocês caso vocês não tenham material não se preocupe dá pra fazer esse modelo sem materiais tá certo então beijão fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau